Quer aprender a fazer essa receita super rápida e deliciosa de abacaxi? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kati e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa. Ela é muito cremosa, rápida e muito simples de ser feita. E se você gosta de coco de abacaxi, você vai amar. Então vamos para o passo a passo. E para fazer essa receita deliciosa e muito fácil, vamos utilizar um abacaxi inteiro cortado em cubos, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 quartos de xícara de água, uma caixinha de leite condensado, uma garrafinha de leite de coco de 200 ml e também o creme de leite 200 ml. Vamos agora cozinhar o abacaxi com o açúcar e a água. Misture bem até dissolver o açúcar. Depois é só deixar fervendo por aproximadamente 15 minutos em fogo médio. O abacaxi ficou cozinhando aqui em torno de 15 minutos. Já está nessa consistência que é a que eu quero. E eu vou usar esse caldo aqui para dissolver a gelatina, que eu até esqueci de falar para vocês os ingredientes. Uma gelatina de abacaxi. Eu gosto dessa sobremesa cremosa, mas se você preferir ela mais firme, acrescente uma gelatina sem sabor para que ela fique mais consistente. Não use duas gelatinas de abacaxi, senão vai ficar muito doce. Mistura bem até dissolver toda a gelatina. Prontinho, já dissolveu. Agora eu vou bater todos os ingredientes, menos o abacaxi cozido, no liquidificador. Se você preferir, você pode misturar à mão, mas eu prefiro bater. Então eu vou jogar aqui no liquidificador o leite de coco. Essa sobremesa é muito saborosa, fácil de fazer e rende bastante. O creme de leite. O leite condensado. Por último, a gelatina. Agora é só bater o suficiente para misturar todos os ingredientes. Eu vou usar essa forma, vocês podem usar qualquer forma que vocês desejarem, ou até mesmo deixar direto na travessa de servir, não tem problema. Vou misturar aqui, junto com o abacaxi logo, porque aí fica mais bem distribuído do que a gente jogar no final. Já dá um cheirinho tão gostoso aqui, já tá dando vontade de comer. Aproveita para deixar seu like no vídeo, e se inscreva no canal, vai vir muito mais vídeos legais por aí. Prontinho, agora é só despejar. Prontinho, agora é só levar à geladeira e esperar endurecer. Leva em torno de 2 a 3 horas. Agora que a sobremesa está prontinha, vamos experimentar essa delícia. Gente, essa sobremesa é muito maravilhosa. Ela é cremosa, refrescante, tem uns pedacinhos de abacaxi, dá para sentir o coco. Realmente maravilhosa, muito fácil de fazer, simples e muito gostosa, meu Deus. Não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. Muito boa!